No vídeo de hoje, eu me tornarei o brinquedo do Tails Amigo do Sonic, aqui no mundo do Minecraft. Então, o meu amigo Tintin vai vir comprar esse brinquedo, mas o que ele não sabe é que eu sou um brinquedo amaldiçoado. E aí, eu vou trollar ele, me mexendo pela casa dele, quebrando as coisas dele, fazendo ele sair da vila, de uma vez por todas! Muito bem, galera, estamos aqui na Vila Jaquira, e hoje é dia de trollagem, isso mesmo! Hoje, eu vou trollar o primeiro que chegar aqui na venda do seu Robertinho para comprar alguma coisa, pois eu me tornarei o brinquedo, nada mais nada menos do que do Tails, aqui no mundo do Minecraft. E juntos, nós vamos ver se eles vão cair nessa trollagem ou não. Então, galera, mandem aí nos comentários se vocês gostaram da nova venda do Robertinho, porque, cara, olha só que bonito tá essa loja do Robertinho. Ela tem um destaque a mais para a vila, olha só, e ele vende bastante salgado. Eu não sabia que o Robertinho era padeiro, não, mas ele tem cara de padeiro mesmo. Então, mandem aí se vocês gostaram. E também, aproveitando, enquanto o primeiro, o primeiro, digamos que a primeira vítima da minha trollagem não chega, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar o sininho, e por favor, galera, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante mesmo, vocês não fazem noção, ok? Agora, eu vou ficar aqui sentadinho e vou ficar esperando o primeiro a chegar na venda do Robertinho. Vamos ver quem vai chegar, o Matheus ou o Tintin? E eu quero ver, hein? Ai, que dia bom, olha só, o seu tá bonito. Um bom dia para comprar uma coisa de comer ali no tio Robertinho. Ô tio Robertinho, o que tem de bom aí para a gente comer hoje? Hum, croissant, tá, deixa eu ver, um, dois, três, tá, eu quero um croissant. Beleza, e, hã? E esse brinquedo aqui, ô tio Robertinho? Ele tá à venda? Ah, é? Ele tá a quantos? Hã? O quê? 20 mangos? Não acredito nisso. Ah, cara, será que eu devo gastar toda a minha mesada nele? Ai, eu quero muito pegar esse brinquedo, olha como ele é fofinho. Ai. Tá, tá bom, toma aqui. Tá, toma. Beleza. Tá, vou pegar ele agora, viu? Ai, eu vou mostrar para o Matheus ele. Vem cá, vem cá. Ô, Matheus! Cadê o Matheus, hein? Ai, ai, ai. Matheus, abre a porta! Ah, cara, eu já tava esperando você chegar, cara. Você fica gritando aí, o que que é? Olha esse brinquedo. Acabei de comprar ele. Ué, peraí. Isso é o brinquedo do... Que bicho é esse aí mesmo, que eu não sei o nome? Ah, é, o nome dele é Tails. Tails, isso! Peraí, onde você comprou isso aí? Eu comprei lá na vendia do tio Robertinho. Ele tava vendendo e por 20 mangos eu comprei ele. Olha só que maneiro. Cara, vou colocar ele aí. Olha só que ele é maneiro. Pode ficar comprando essas coisas no Robertinho Neto do Paraguai, cara. Tá, o que que tem? Eu confio no meu tio, ele não é assim. Ele não deve vender essas coisas. Cara, esses bonecos são amaldiçoados. Isso aí é dinheiro jogado fora. Se eu fosse você, eu jogava esse boneco fora. Ah, você tá com inveja. Você tá com inveja do meu brinquedo. Isso não tem nada a ver. Eu com inveja desse pedaço de pano, velho amaldiçoado. Ah, pedaço de pano, olha só. Ah, tá querendo fazer o que comigo, cara? Peraí, tá ficando maluco? Tô ficando maluco, né? Não fala assim do meu brinquedo, não. Gastei 20 mangos nisso aqui, tá bom? Pô, jogou seu dinheiro fora esse boneco, velho amaldiçoado. É isso? Velho amaldiçoado. Ah, você tá com inveja. Tá com inveja. Joga isso fora. Não vou jogar nada fora, não. Ah, então sai da minha casa. Vai, vai. Vai com isso aqui, esse boneco veio aí. Tá bom, viu? Ai, esse cara é muito chato. Só porque eu tô com o meu brinquedo e ele fica nisso. Tá bom, galera. Eu acho que se eu falar assim, o Tintinho não vai me escutar. Mas, cara, eu nem acredito que eles dois brigaram. Parece que o Matheus já tá esperto. Eu já fiz umas duas ou três trollagens de brinquedo com ele. E com toda certeza ele já tá muito esperto. Mas, muito bem, estamos na casa do Tintinho. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, vou colocar você aqui. Peraí, deixa eu fechar a porta, né? Pra não entrar rato e essas coisas. Ai, cara, olha esse brinquedo. Ai, meu Deus. Tá bom, eu só vou buscar um negocinho aqui em cima. E a gente já brinca. Muito bem, galera. Aparentemente, conseguimos chegar aqui na casa do Tintinho. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu posso fazer uma primeira trollagem. Eu já sei, eu vou ficar em cima do forno. Isso mesmo, eu vou ficar aqui. Quero ver o Tintinho viajar aqui. E tenho certeza que se o Tintinho chegar aqui, ele vai ficar meio assustado. Ou será que ele vai perceber que o boneco trocou de lugar? Eu quero ver, eu quero ver a cara dele. Tá? Ó, eu acho que ele tá vindo. Eu acho que ele tá vindo, galera. Tô chegando. Ué? Cadê meu brinquedo? Será que... Caiu? Ué? Ai, meu Deus. Será que alguém me pegou? Ai, cara. Ah! Ah, você tá aí. Ué, mas... Você foi... Ah, tá bom. Entendi. Tá, beleza. Vou levar você lá pra cima. Vem cá. Aqui, você vai ficar sentadinho comigo. Ai, cara. Muito maneiro esse brinquedo. Ah, mas se bem que... Ah, e se o Matheus estiver certo? Eu não sei. Acho que não. Hum... Dá. Acho que... Pera. Se ele for mesmo amaldiçoado... É, se bem que por 20 mangos, isso é bem... Cara, assim... Eita! O que foi isso? Hã? Hã? Pera. Foi você? Ai. Tails. Tails Brinquedo. Foi você? Hum... Ai, eu acho... Será que eu ligo pro Matheus? Calma. O que, galera? Aparentemente, ele tá muito preocupado. Eu consegui quebrar aquele vidro na escada dele. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou ficar... Já sei. Eu vou ficar aqui em cima. Eu quero ver ele me achar. Será que ele vai perceber? Eu pareço uma decoração, ó. Eu sou uma decoração na casa dele. Ok. Eu acho que já já ele vem, tá bom? Agora silêncio. Passa. Silêncio. Tá, o Matheus não me liga nem se ele quiser. Ele deve estar muito bravo comigo. Tá, cadê meu brinquedo? Ué? Meu brinquedo sumiu de novo? Ai, cara. Cadê? Não pode ser. Tá bom. Eu acho que ele percebeu. Então eu vou aproveitar que ele desceu lá embaixo. E eu vou quebrar aqui as coisas da casa dele. E vou desordenar tudo. Vou colocar aqui a cadeira aqui. A outra cadeira. Eu vou tampar a porta. A mesa. Eu vou colocar a mesa bem aqui. Cadê? Aqui. E agora, esse aqui de enfeite, eu vou deixar bem aqui, tampando a outra porta. Agora sim. Tá bom. Agora vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho. Tá bom? Ah, ele não tá aqui embaixo. Será que... Ai, o que será que aconteceu? Ah. Tem um buraco aqui. Ué? Ué? Cadê minhas coisas? Por que... Ué? Por que que... Por que que... Minhas coisas estão fora do lugar? Ai, o que que tá acontecendo? Eu não consigo nem subir lá em cima. Ai, cara. Ah. Você tá aí, né? É você que tá fazendo essas coisas. Ai, bem que o Matheus me disse pra não comprar isso do tio Robertinho. Tudo do Paraguai, essas coisas. Não acredito nisso. Ah, e agora? O que que eu faço com você? Ai, cadê o Matheus uma hora dessas? Ô, Matheus! Tá bom, galera. Então eu vou aproveitar. Vou subir aqui pro quarto dele. E agora vamos tentar dar aquele ultimato, ok? Vamos. Eu vou fazer assim. Assim que o Titinho resolver me pegar assim na mão e tudo mais. Eu vou começar a observar pra ele. A mexer a minha cabeça. E assim, eu quero assustar. Vamos ver se ele vai perceber que o boneco do Tails consegue movimentar a cabeça. Como se fosse um ser vivo, ok? Agora eu tô aqui no quarto dele. Quero ver se ele vai me achar. Xiu, xiu, xiu. Tá bom. Ai, o Matheus não me atende mesmo. Cadê você? Ah. Ele se humil de novo. Ai. Tá, deixa eu ver se ele tá aqui embaixo. É, não tá não. Ai, cara. Que saco, velho. Tá, eu vou subir aqui em cima. Tá, cadê você? Não, não tá aqui. Ele não mexeu em nada aqui por enquanto. Ah. Ah, você tá aí, né? Ah, quer saber? Eu vou levar você embora. Você tá se mexendo? Ai, ai. Tá, eu não quero saber disso, não. Eu vou levar isso aqui embora. Tá. Ai. Calma, calma. Ai. Tá. Isso aqui tá amaldiçoado mesmo. Bem que o Matheus disse pra mim. Eu vou levar isso aqui embora. Não. Volta aqui. Volta aqui. Cadê você? Vem cá. Vem cá, vem cá. Não, não foge de mim. Ai, meu Deus. Ai, cara. Fica parado. Ai, volta aqui. Ai. Ai. Ai, cadê ele? Ah, você tá aqui. Eu vou te pegar. Aí, peguei. Tá, você não vai fugir de mim. Quer saber? Eu vou te devolver de volta pro tio Robertinho. Tá bom, galera. Agora, eu vou falar bem baixinho. Porque eu vou tentar fazer o Tidinho me levar pro Matheus, ok? Vamos lá. Ei, garoto. Você de rosa. Não. Eu? Você mesmo. É... O que foi? Você sabe quem é que você tá falando aqui com você? Ah, não é o tio Robertinho. Ele não tem essa voz. Não. Sou eu, o boneco do Tidinho. É... E como você tá falando? Porque eu sou um boneco amaldiçoado. Então, se você quer que eu saia da sua vida, me leve ali para o seu amigo Matheus. É... E... 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 E quem me garante que você vai sair daqui? Bom... Você já tá me atazanando. Eu pelo menos posso poupar a sua vida. Você não quer continuar vivo? Ah, e bem que eu quero, viu? Eu não quero ficar com a vida amaldiçoada. Então, me leve para aquele seu amigo bobão chamado Matheus. Ai, tá bom. E ó... Nada de ficar falando que eu sou amaldiçoado. Deixa que eu faça o show. Hehehehe. Tá bom. Tá bom. E detalhe. Após você me deixar lá, eu quero que você entre dentro da casa dele. Comigo. Ai, tá bom. Será que a porta tá aberta? É só chamar ele. Toca a campainha. Vamos ver se ele tá aí. Tá bom. Eu vou tocar. Calma aí. Ô, Matheus! Ah, eu acho que ele não tá não, hein? Ah, deixa eu ver se tá aberto. Vê se tá aberto, pô. Tá aberto. Tá aberta. Olha, olha, eu sou moleco, mas eu sei andar, tá bom? Ai, tá bom. Eu, hein? Vem cá. Mas tá bom. Será que ele tá aí? Quem foi? Tem umas placas aqui, olha aqui. Ele deixou um recado, pera aí. Fui embora da vila. Eu conheço um boneco amaldiçoado quando eu vejo. Boa sorte. O quê? Pera. Ah, parece que esse seu amigo, Matheus, é mais esperto do que eu pensava. Então, eu acho que sobrou para você, garoto. É, parece que sobrou mesmo. Eu quero que você saia da vila. Ah, sair da vila? Isso mesmo. Eu vou deixar minha casa sozinha. Ela tá toda arrumadinha. Eu não posso deixar ela lá. Ah, é? Então, se você não sair da vila, eu irei te transformar em um boneco. Ah, eu duvido. Você nunca conseguiria fazer isso. Ah, é? E se eu te disser que eu já fiz isso com um amigo seu que morava perto da sua casa? Ah, o Matheus? Mas ele não tá aqui. Não, não é o Matheus. Quem eu estou querendo dizer é nada mais nada menos do que o seu colega chamado Speed. Hã? Speed? Ah, eu não acredito. Era por isso que você sumiu o dia todo. Ai, o que que fizeram com você? Ai, eu não acredito. É. Então, eu aconselho você sair daqui. Porque eu vou contar até 10. Se você estiver na minha frente, você irá virar o boneco pro seu tio Robertinho vender. Mas não faz sentido. Por que que meu tio Robertinho faria isso? Ah, isso? Ele me impediria essas coisas. Isso você nunca mais vai perguntar pra ele. Porque você nunca mais vai voltar aqui pra vila. Então, melhor sair. Um, dois, três. Saia daqui. Socorro. Ai, galera. Bom, trollagem feita com sucesso. E, cara, aparentemente parece que o Tintin caiu na nossa trollagem. E o Matheus, aparentemente ele caiu. Por causa que eu não reivindiquei pra ele e nunca vou revelar que quem faz essas trollagens de boneco amaldiçoado sou eu. Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.